Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Bom dia a todos, seis e oito da manhã e vamos para as notícias. Assim, vocês ficam aí informados das desinformações que eles vêm trazendo aí para a humanidade e a mais recente é essa daqui. NASA divulga novas descobertas sobre asteroide em rota de colisão com a Terra. Terraplanista que vê essa matéria e que não consegue nem dormir, né? Dorme rindo, né? Mas vamos lá. Bennu é o asteroide com o maior risco de entrar na atmosfera terrestre nos próximos anos? Isso aqui as pessoas já começam a sentir medo, né? Eles metem o pavor mesmo na humanidade, né? Mas tem um porquê. Vamos lá. Segundo os cientistas, né? É um absurdo chamar astrônomo de cientista, né? Não trazem benefício nenhum para a humanidade. Continuando. O objeto que é amplamente estudado pelos pesquisadores da agência, né? Da NASA aí, possui um fator recentemente descoberto. Ele é quebradiço. O asteroide que pode atingir a Terra no ano de 2182 passa por frequentes alterações em sua temperatura, o que causa rupturas em sua superfície. Entre as suas primeiras imagens captadas lá em 1990 e fotos mais recentes, é possível observar que o solo de Bennu está craquelando. Nossa! A descoberta foi realizada por pesquisadores da NASA a partir de imagens captadas pela missão da espacionave Osiris Rex. Esses caras são tudo apaixonados aí, né? Pela religião egípcia, né? É Osiris, é Bennu. O que significa Bennu, né? Osiris é um deus pagão do Egito, né? Agora, o que significa Bennu aí, né? O nome do asteroide aí, né? Bennu é associado à pedra sagrada de Bembem, que existia em Heliópolis, né? Capital do Egito lá. Pois os egípcios acreditavam que tinha aparecido sobre a colina sagrada primordial, plasmada naquela pedra sagrada, de forma piramidal, na extremidade. O termo Bennu deriva do antigo egípcio Vében, que significa subir, levantar. Ou pode ser também, né? O nome desse pássaro aqui, né? Na mitologia egípcia, uma ave lendária, parecida à extinta garça de Heron. Bennu retratado como uma garça de Heron, né? Provavelmente é esse aqui, né? Porque tem relação aí com entidades, né? Mas vamos lá, né? Agora, olha isso aqui, galera, tá? Primeiro, vale lembrar, quem é terraplanista mais antigo aí, sabe, tá? Que asteroide não existe, tá? Não existe. Deixa eu passar a propagandinha aí. Asteroide é uma coisa que não existe, galera. Não existe pedras lá em cima do tamanho de um ônibus ou do tamanho de uma cidade que futuramente vai cair na Terra e destruir tudo. Não, não existe isso aí. Asteroide é pura ficção científica. O que você está vendo aqui, né? Que eles mostram essas imagens, é feita no computador, Photoshop. Isso aí, provavelmente eles pegaram um cascalho, uma brita, sei lá. Tiraram uma fotinho e colocaram com um fundo aqui de estrelinhas, saca? Isso aí é mentira, não existe asteroide, tá? Meteoros, sim. Inclusive, se você quer saber a explicação, como que acontecem os meteoros na Terra plana, é na live antepassada, né? A gente fez uma ontem, na live de sexta passada. Tá aí no canal, certo? E tem vídeo também explicando, né? Vídeo e live, né? Como que acontecem os meteoros na Terra plana. Mas asteroide, meu amigo, fique tranquilo, que nunca vai cair um asteroide na Terra. Não foi asteroide que destruiu a Terra há bilhões de anos atrás, né? Outra farsa também, os dinossauros. Esses animais, que nem é como eles mostram, morreram no dilúvio. Mas vamos continuar aqui, certo? Agora, olha que interessante, tá? Todo asteroide, cometa, o que eles colocam nas imagens? Uma enorme cauda, não é verdade? Mentira, é assim, a gente descobre. Uma enorme cauda, né? Uma enorme cauda. Vamos ver a velocidade aí que tem um asteroide. 78 mil quilômetros por hora, né? 78 mil quilômetros por hora, né? O tamanho aí de mil quilômetros para os maiores. E até... Mil quilômetros é... É grande. E até um metro de diâmetro para os menores, né? Mas, vamos lá. 78 mil quilômetros por hora, a média, né? De 78 a 200 mil, vamos colocar aí. Tá, então quer dizer que... Essas pedras, flutuando, voando pelo espaço que eles apresentaram... A gente sabe que esse espaço também é uma mentira. Tem uma enorme cauda. Hum... Beleza, tá. Mas e cadê a cauda do Sol, então? Porque o Sol, né? E os planetas, né? Que eles dizem aí, a gente sabe que também é uma grande mentira, né? São estrelas errantes, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Tem cauda... Era para ter cauda. Que nem nessa ilustração aqui, né? Porque o Sol, ele está, segundo eles, né? A 800 mil quilômetros por hora, nesse exato momento. Arrastando os planetas junto, né? No seu movimento, né? Do sistema solar pela galáxia, né? Então, o Sol está a 800 mil quilômetros por hora, né? A Terra está rodeando aqui, ó, ele a 100 mil por hora. E também se movendo junto com o Sol a 800 mil por hora. Então, cadê o rabo da Terra? Cadê o rabo de Saturno, né? De Júpiter, de Marte? Cadê o rabo, né? Desses objetos? Ué, era para ter, não era para ter? Pela lógica deles, era para ter. Não é verdade? Estou falando alguma bobagem? Não, né? A gente só pensa fora da caixa, né? Então, é isso, cara, né? A gente sabe que não tem... O Sol não tem cauda. Essas estrelas errantes não tem cauda. Isso é... É bobagem, tá? Era para ter, né? Pela lógica do sistema heliocêntrico, era para ter. Porque se um cometa que está aí 100 mil por hora, né? Entre 100 mil, 78 mil e 10 anos, tem cauda? Né? Ué, por que que... Objetos que estão mais rápidos e são maiores, Com muito mais massa, né? Para criar uma cauda aí. Por que que não tem? Né? Não é verdade, né? E daí, meus amigos, tá? Todo... Todas essas matérias aqui servem para uma coisa, tá? Primeiro, colocar medo na população. Primeira coisa, aterrorizar a população, tá? Porque uma pessoa que lê uma matéria dessa aqui, Primeira coisa que ela sente é medo. Medo, né? Ela olha, pô, vai cair um asteroide. Nossa, o que que vai ser de mim? O que que vai ser da minha família? Né? Nossa, quem pode nos ajudar? Quem vai nos salvar? Né? E daí, meus amigos, vem a salvadora Dona NASA. Porque primeiro ela mete o medo, Depois ela vem com a sua esperança, digamos assim, né? Daí você vê aqui, ó, NASA e ESA, né? A agência europeia, criam missão para salvar a Terra. NASA lança a missão para desviar asteroide para salvar a Terra, né? A missão da NASA para proteger a Terra. NASA simula impacto de asteroide e a conclusão é preocupante, mais medo. Mas é ela quem salva, né? A astronave deve colidir com asteroide para salvar a Terra. NASA lança a missão que vai atingir asteroide em teste para salvar a Terra. Né? Então, meus amigos, primeiro eles metem medo e depois eles se apresentam como salvadores. NASA salvadora, né? Daí, né? Conheci como Artemis também, né? No fundo a NASA tem um codinome aí que é Artemis também, né? Uma outra entidade aí, né? Se a gente for ver aí, uma entidade que ela lançava pragas, mas depois vinha com compaixão, né? Ela lançava pragas e depois vinha com compaixão, né? Então, ela lança o medo e depois vem com salvação. Mas a gente sabe que existe somente um salvador na Terra, que é o nosso Senhor e salvador, Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, né? Somente ele. NASA não salva ninguém, não tem esse negócio de asteroide. Isso aqui é balela, uma grande mentira aí, né? Não é nada de anormal, tá? Quem conhece a NASA sabe que tudo, absolutamente tudo que vem da NASA é uma mentira, tá? É uma mentira. Quem pesquisa e vê isso aqui já sabe que não tem nada de diferente no que a NASA vem fazendo aí desde 56. Não é, meus queridos? Então, o nosso trabalho é esse, né? É estar aqui desmascarando essas notícias, essas desinformações que eles vêm trazendo pra humanidade. Assim, a gente vai, de uma certa forma, amenizando o estrago aí. Que esse vídeo chegue aí a mais pessoas que estão por fora do assunto, né? E que, de repente, se preocupam com isso, né? Nossa, o asteroide pode se chocar com a Terra. Será uma segunda extinção em massa. A primeira foi os dinossauros. Bobagem, tá? Pura bobagem. Certo? Então, meus queridos, desejo pra você aí um ótimo dia. 6 e 19 da manhã. A gente vai ficando por aqui. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus. Deixe seu like. Tamo junto. Tchau.